Música Meu nome é José Rogério, atualmente estou gerente de palco do Teatro Amazonas e eu cheguei no Teatro Amazonas como muita gente ainda chega, né? Em 2002 eu estava desempregado, pintou uma oportunidade para vir trabalhar no Festival de Ópera como ainda suja para algumas pessoas. Naquele momento eram apenas três meses e me identifiquei com o trabalho. Foi uma oportunidade que surgiu e não imaginava ficar. Passei os dois primeiros meses de Festival de Ópera. Na última ópera tive a felicidade de ser convidado para fazer figuração em uma das óperas, que era de Dom Giovanni. Fui ser, então, segurança de Dom Giovanni. Então, cheguei no Teatro Amazonas em busca de uma ajuda, digamos assim, financeira, de um socorro financeiro. Fui contemplado com uma oportunidade de trabalho e uma experiência única que eu jamais imaginava acontecer. Passando esse período do Festival de Ópera, recebi o convite para fazer parte da equipe do teatro. Na época não existia CTP, existia a Casa JG, que ali mantinha um acervo de figurino com poucos figurinos de algumas óperas e alguns espetáculos do Teatro Amazonas, da SEC, né? E perguntaram se eu queria colaborar, ajudar e organizar e manter o espaço. Eu aceitei de imediato, lógico, fiquei encantado e maravilhado com tudo aquilo que acontecia durante o festival, as produções, o contato com os artistas, esse universo todo aqui que é o Teatro Amazonas, né? E em 2006 a CTP inaugurou, voltei, fui para a CTP para tomar conta do acervo de figurinos da Secretaria de Cultura. Então, de 2006 até 2018, eu fui responsável pelo acervo de figurino, comandava a equipe de camareira e costureira durante os festivais de ópera. Atuei como coordenador de figurinos nos Gloriosos, de 2012 até 2014, né? E tive uma participação ativa em todos os eventos produzidos pela Secretaria de Cultura até então. Em 2019, com a chegada do Marcos Apolo para a Secretaria como secretário, fui convidado para ser diretor de eventos da Secretaria de Cultura. Nunca imaginei que essa possibilidade pudesse acontecer e retornei após esse período de um ano para o Teatro Amazonas, agora como gerente de palco da Cenotécnica. Para mim é muito gratificante poder fazer parte desse universo. É uma casa que encanta, ela por si só já diz o que é presente e o que é. Fico muito feliz de poder compor e fazer parte dessa história e espero poder continuar escrevendo junto com o Teatro Amazonas ainda outras histórias que futuramente com certeza virão. Teatro Amazonas, 125 anos. Eu faço parte dessa história. Teatro Amazonas para o Teatro Ás Teatro Amazonas Obrigado.